Rosas do deserto Olha que pé de rosas do deserto grande Olha, muito desenvolvido Olha como está o tamanho desse pé de rosa do deserto Aqui tem outro também Olha Flores Rosa do deserto, flores Olha, flor linda E assim estão Aqui uma flor roxa dobrada Uma flor muito bonita Olha essa flor Olha essa flor de rosa do deserto Olha Olha que beleza Olha aqui Que maravilha de flores Rosa do deserto, flores Olha Olha que beleza Uma flor dobrada Aqui uma flor dobrada Com as bordas escuras E uma flor muito linda Olha, um buquê muito bonito de flor Olha, flores de rosa do deserto Olha que beleza e que coisa linda Olha Aqui botões Mais flores Olha Olha que coisinha linda Uma flor escura Uma flor vermelha Com as A Borda Preta E muito linda Olha aqui Olha que beleza de flores A beleza das flores 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 de rosa do deserto Olha que Esse aqui Olha Olha que coisinha linda Essas flores Muito lindas É um enxerto Muito novinho Ó Aqui Ó Já mostrei várias vezes Essas flores aqui E elas continuam aqui Firme e forte E assim estão as minhas rosas do deserto Ó Assim estão as minhas rosas do deserto Eu andei pessoal Trocando de vaso Botando no pote Mais fundo Ó Pra desenvolver o caldex da rosa do deserto Que a minha rosa do deserto Olha Elas estão finas Olha Tá vendo Pra estar nessa cuia tão grande Olha essa aqui Olha Então Isso não é o certo Entendeu Não tava certo isso aqui Aí eu sempre guardo os vasos que eu tenho É assim como as cuias Vai ficar guardado Pra quando desenvolver o caldex Aí eu volto pra cuia grande Entendeu Mas olha Olha essas aqui Olha Essa cuia aqui Não é ideal pra essa rosa do deserto Olha aqui Como não desenvolve o caldex Porque ela está Em uma cuia muito grande Ó Entendeu Como por exemplo Essa aqui Essa aqui Ela tá com caldex bem grande Então Ela tem que estar em uma cuia grande Olha essa aqui Olha Olha essa aqui Olha Olha que caldex lindo Olha pessoal Olha que caldex maravilhoso Então Um caldex grande assim O certo é Uma cuia bem grande Entendeu Mas eu estou Estou Com Muitas rosas do deserto Olha a beleza Então ele está em uma cuia Ideal Uma bacia ideal Mas Esses aqui Ó Ó Não está em uma bacia ideal Ela tinha que ser Uma bacia menor Ó Pra poder desenvolver o caldex Então Eu fui ali Na minha Guardado ali Porque isso aí Não é porque eu comprei Vaso novo Nada disso não Porque Não há quem tenha Dinheiro pra Eu não tenho dinheiro Pra gastar sim Toda vez que eu preciso De um vaso Comprar Eu tinha ali Fui lá Eu guardo tudo Em saco Tudinho E guardo O que que eu fiz Peguei E troquei Ó Botei Um vaso menor Ó Vasos menores Que eu tinha Entendeu Aí ó Olha como que elas estão Ó Com flores Estão muito bonitas Agora eu vou trocar Elas sozinho Vou trocar mais Aí as cuia Que eu tirei Que eu tirei Das que estava Com cuia grande Elas vão ficar Guardadas Entendeu Aí quando for desenvolvendo O caldex e tal Eu vou e troco De novo Eu volto pra cuia grande Vai ficar toda guardada Com todo carinho Que eu tenho Pelas minhas coisas Entendeu Eu tenho lugar Pra guardar Substrato Eu tenho lugar Pra guardar Cui Essas coisas Todinha Eu guardo tudinho Entendeu Deixo tudo guardado Ó pessoal Como está aqui Olha Olha pessoal Olha a beleza A beleza da flor De rosa do deserto Essa flor de rosa Do deserto Que é muito linda Uma flor de rosa Do deserto Vermelha Com as bordas Pretas Olha É meu marido É um amigo Que ele é torcedor Do framengo Vou falar pra ele Que essa rosa do deserto Que está ideal Pra ele Comprar Pra se dar De presente Porque Ele é um Framenguista roxo Então Ó Mas ela Essa rosa do deserto É pra Vascaíno Framenguista É pra todo mundo Torcedor do Grêmio Cruzeiro Trético Mineiro Tudo quanto é time Olha como eu conheço De futebol Claro O marido adora Futebol E vive assistindo E eu Acabo acompanhando E assim estão Pessoal Assim estão As minhas Rosas do deserto Voltando a falar De rosa do deserto E deixando Nosso futebol Aí numa burra Olha Olha a beleza Das flores Olha que coisa linda Ó Ó Essa parte aqui Todinha também Eu troquei de vaso Tirei Agora E está muito bem Entendeu Troquei E está muito bem Olha Flores de rosa Do deserto Ó Beleza das flores E aqui ó Olha esse aqui Esse aqui está Na cu ideal Com caldex Bonito Grande Ó Olha pessoal Ó Então ele está Com coisa aqui Mas tem que tirar É Botei uma madeirinha Para segurar aqui Mas É porque o galho Tinha caído Caiu uma Madeira Coisa em cima aqui E ficou assim Uma madeira Aí para não Terminar de quebrar Eu fiz isso Ó pessoal Olha que flor linda Olha que beleza De flor Que coisa mais linda E assim estão As minhas rosa Do deserto Pessoal Ó Com essa coisa linda Ó Com essas flores Maravilhosas Olha essas aqui Olha aqui A beleza das flores Ó Ó E assim está Meu viveiro de rosa Do deserto Ó Com flores muito lindas Flores muito maravilhosas Aqui pessoal Aqui Ó Olha aqui Olha a beleza Dessa flor Aqui Olha Uma flor Vermelha Dobrada Mas Muito linda Pessoal Olha que coisa Linda de flor Ó Olha Olha a beleza A beleza Das flores de rosa Do deserto Pessoal Olha Olha que beleza Aqui Ó Outra flor Muito linda Olha Muito linda Muito bela Olha essa aqui Uma flor Vermelha Flor de rosa Do deserto Vermelha E muito linda Olha Olha que beleza Aqui flores rosa Flores rosa Mas muito bonito E assim está pessoal As minhas rosas do deserto Estão Muito bonitas Aqui é uma rosa do deserto Vermelha Dobrada Mas Uma flor Muito bonita Olha pessoal Olha que coisa linda E assim estão Assim estão As minhas flores Minhas flores de rosa Do deserto Todas muito lindas Olha a beleza Dessa flor de rosa Do deserto Uma flor dobrada Mas dobrada Mas uma flor Muito linda Olha Olha que beleza E assim pessoal Estão as minhas rosas do deserto Aqui são pés de rosa do deserto Bastante novo Mas muito lindo Olha 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 Eu estou sempre Mexendo aqui Procurando ajeitar Fazendo alguma coisa Para melhorar o meu cultivo de rosa do deserto E assim estão elas Olha Olha essas aqui Olha que beleza De flor de rosa do deserto Olha pessoal Olha que maravilha Olha que flor Uma flor rosa Dobrada Dobrada Mas olha Olha que beleza Mas muito linda Muito bonita Essa flor de rosa do deserto Muito bonita pessoal Muito linda Olha Olha a beleza Da flor de rosa do deserto Olha essa aqui Olha Uma flor vermelha Mas olha Que coisa linda Aqui também Olha Olha a beleza Da flor de rosa do deserto Pessoal São a beleza Das flores Das flores Olha Olha essa aqui pessoal Olha que beleza É uma roxa dobrada Mas muito bonita Olha Olha que coisa linda Olha Assim estão Minhas rosas do deserto É isso aí pessoal Eu sou a Elenita Do canal Elenita Rosa do deserto E jardins Se você não é inscrito no meu canal Se inscreva Ative o sininho Deixe seu like E fica com Deus pessoal Amo vocês